Uma cidade aqui do Rio Grande do Sul deve entrar para o livro dos recordes. E o melhor, fazendo o que o gaúcho mais gosta. Em Nova Bressa, no Vale do Taquari, aconteceu o churrasco mais longo da história. Foram oito dias e 15 mil quilos de carne. Na praça central da cidade, a estátua imponente já indica. Aqui é terra de churrasqueiros. A fama de Nova Bressa, cidade a 160 quilômetros da capital gaúcha, se espalhou pelo Brasil. Uma história que começou com estes descendentes de italianos há 40 anos. Eles desbravaram o mundo e criaram o espeto corrido. A gente brinca que a raiz está aqui. O galho pode ir longe. Mas a raiz está aqui, o pessoal trabalha aqui, o pessoal adora, a gente volta para a cidade. Eles lançaram o desafio e os moradores abraçaram a ideia. Fazer o maior churrasco de todos os tempos. 140 churrasqueiros se revezam para manter o fogo aceso 24 horas por dia. E o melhor, tudo de graça. Uma festa com um gostinho de família, no melhor estilo dos gringos. O bom churrasqueiro não tem boa carne, o ambiente faz tudo. Por todos os lados, gente beliscando pedacinhos saborosos. Entre o carteado e a dança, mais churrasco. Nova Brécia já ostenta o título pra lá de engraçado. É conhecida como a capital nacional da mentira. Mas por aqui, essa comilança toda é bem verdadeira. Por isso, a intenção dos organizadores é entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes, como o churrasco mais longo do mundo. Uma história de várias gerações. Pedro, de dois anos, é o futuro churrasqueiro da família Inhoato. Vamos treinar ele pra daqui a uns anos também estar assando carne pra gente. É verdade. E num churrasco típico do Rio Grande do Sul, não podia faltar o famoso Costelão 12 Horas. Um espetáculo à parte. Uma boa carne, um bom carvão, e a temperatura é a certa pra fazer um bom churrasco. Uma justa homenagem aos pioneiros do churrasco. Um espetáculo à parte.